Vamos lá. Daí, Diguinho, bom dia. Então, esse ser de luz aí, por que é ser de luz? Ele é aquele cara que entrega as correspondências de luz na casa dos outros, porque tá bem apagadinho esse poeta, né? Porra! Lógico que tá do celular novo, pegou o décimo terceiro da velha aí, esses vigarixos sem vergonha. Energia que esse lixo traz é energia de merda, esse vagabundo sem vergonha. Ladrão safado, vigarista, ô velho safado, vagabundo, pilantra, picareta, safado, lixo, maldito. Rápido do inferno, quer que você morra em 2018, lixo, cacete. Vagabundo! Você não tem o direito de falar assim do poeta. É meu aniversário, dia primeiro, por isso que eu tô ligando agora. Deixei o recado lá. E conta o que ele me deseja, que Deus dê em bobo e felicidade pra ele. Nossa! Toma essa, maluco. Vamos lá. Agora é no FBB lá. Vamos lá, mais uma. Quando eu acho que tá no limite da ruindade, vem esse poeta e piora mais ainda. Diguinho, realmente, o seu programa é sem limites da ruindade. Zaca, show de Floripo. Obrigado, obrigado, viu? Valeu. Um abraço aí. Vamos lá. Esse ser de luz aí, ó, é ser da outra encarnação. Isso aí é coisa do inimigo. Mata que é bicho, Diguinho. Você vai junto com ele. Obrigado, cara. Obrigado. O poeta, eu nem ligo pra isso aí, viu? Eu também não. Tô orando a Deus por você, nosso Senhor Jesus Cristo, divino Espírito Santo.